Eu moro numa fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde Onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade É ali aonde moro, lugar que eu adoro Só tenho felicidade As flores quando é de manhã cedo O seu perfume no ar estala A madeira quando está bem seca Deixando o sol em quente estala O espaiano ligando de pacão Sai fogo quando o aço resbala Os namoros de antigamente Se escavam por um buraco na sala Vou contar o que eu nunca vi Pro sertão e pra cidade Nunca vi guerra sem tiro Milicado em acerrate Nunca vi um prisioneiro Que não criei a liberdade Nunca vi mãe amorosa Dos filhos não ter saudade Na beirada do velhado É morada do coitão Sanhaço tem plena verde Mora no pé de marmel O canho da laranjeira Sanhaço tem plena verde No amarelo No braço dessa viola Tineiro de Monte Belo Quando entro no cartilho Os meus três são dois martelos Viola que não presta A vaca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha estrada Era um cabo bacana Não era de Guadamu Era de Canacaiana O de alta na roça Me deu sede toda hora Chupei o cabo na enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta A vaca que não corta Se eu perder Pouco me importa Em graça Vai lá no cara É nossa Não é verdade? Obrigado, gente Migos, vocês me atuam de novo Pô, tem isso Vocês já viram falar aqui Tudo que é bom Não é que dura pouco É porque tem mais coisas boas pra vir Mas vocês já estão estimando Pra vir pra cantar pra segunda Vem pra fazer umas dez rodas A honra Pode ser? Vai ser uma honra Pô, a honra vai ser nossa De recebê-los O aniversário é dele Pra quem ganha o presente Somos nós, viu? Bom demais Seja muito bem-vindo A gente agradece A gente agradece Primeiramente a Deus Os três anos Pela oportunidade De estar aqui com vocês Pelo espaço que vocês deram pra gente A peça muito bonita E que Deus abençoe A todos Um forte abraço De João Pedro Fazer a salva de palmas Pros meninos E é mais ou menos assim Avise o pessoal em casa Que hoje eu não posso ir Você foi de Itaguari E eu vou ficar por aqui A salva de palmas Pra João Pedro e Registro Vocês são bem-vindos, meninos Obrigado